Portanto, você deve manter um livro de contas. Você vai ver que não importa o que diabos aconteça nas situações da vida, você não vai cair. Além do que você come, como você come também é igualmente importante. Verifique e veja se você ainda está vivo. Se você estiver, apenas faça esse tanto para o seu bem. Esse é o fim do sofrimento. Quando não existir mais o medo de sofrer, só então você irá explorar toda a profundidade e dimensão dessa vida. Os desafios lá fora são muitos. Existem muitas coisas no mundo. Algumas coisas vão acontecer, algumas coisas não vão acontecer. Algumas coisas vão agir por nós. Algo vai funcionar contra nós. Essas coisas estão acontecendo o tempo todo. Mas, eu estou funcionando a meu favor ou estou funcionando contra mim mesmo? Nesse sentido, a minha vida está um pouco mais exuberante, um pouco melhor, um pouco mais alegre, um pouco mais tranquila. Você simplesmente avalie isso todos os dias. Então, você deve manter um livro de contas. Sim, se você está negociando, como você sabe se você está progredindo? Somente quem mantém uma contabilidade sabe se está ganhando dinheiro ou perdendo, não é mesmo? Da mesma forma, você deve manter uma contabilidade. Simplesmente observe. Digamos que ontem você ficou alegre cinco vezes no dia. Hoje, se você ficar seis, você está melhor. Amanhã, se você ficar sete, você está melhor. Mas se depois de amanhã você ficar três, você está pior. Quantos momentos de alegria você tem? O porquê eu estou falando sobre alegria é que nós não estamos usando a alegria como um objetivo. Alegria é uma medida? Alegria significa que você está tranquilo? Alegria significa que você se torna mais da vida do que ser uma bagunça mental, não é? Alegria não significa que você alcançou algo. Alegria simplesmente significa que a vida se tornou tranquila, que você não está fazendo de si uma bagunça. Gaste cinco minutos. Eu estive melhor hoje do que ontem? O meu dia foi melhor? Todos os dias. Se você mantiver uma contabilidade, você verá que não importa o que diabos aconteça nas situações da vida, você não vai cair. Aqui, eu não estou tentando dizer a você o que comer e o que não comer. Você come o que você quiser. Porém, sendo um ser humano, a coisa mais importante é que você faça isso conscientemente. Tudo o que você fizer deve acontecer conscientemente. A sua escolha dos alimentos e o consumo dos alimentos também devem acontecer conscientemente. Além do que você come, como você come também é igualmente importante. Quando eu digo como você come, essas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tinha uma vida própria. Fosse planta, animal, vegetal, cada uma delas tinha uma vida própria. Se você abordar isso com um certo senso de gratidão e reverência para com a comida que você come... Quando eu digo reverência, isso pode parecer demais para você, mas eu estou perguntando. Vamos supor que colocamos você em um quarto e você não tinha nada para comer por cinco dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você vai pedir? Comida? Portanto, isso é quanto ela é importante. Você deve entender que a comida no seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. Ela é o material que faz a sua vida. Então, você deve tratá-la como tal. Nesse momento, quando ela está no prato, quando está lá fora, ela não tem valor, mas no momento em que você a consome e ela se torna sua carne e seu sangue, de repente ela tem um imenso valor. Por que vivemos assim? É muito importante, ao chegar no seu prato, você deve tratá-la como uma parte de você mesmo. Com grande reverência, você deve consumir. Simplesmente a maneira como você consome. Se você mudar isso, a comida vai se comportar muito diferente dentro de você. O solo sobre o qual você anda tem um certo senso de inteligência e memória. Portanto, mesmo que você viva em uma selva de pedras, é importante manter contato com a terra em que você vive. Crie maneiras para você, de alguma forma, permanecer em contato com o solo ou com a terra em que você vive, aquela parte da terra. Com suas mãos nuas e seus pés descalços, observe, particularmente a palma das mãos e a sola dos pés, se elas entram em contato com a terra diariamente, pelo menos por alguns minutos. Uma certa harmonização do processo fisiológico acontecerá, simplesmente ao estar em contato com a terra. Se você passar pelo menos alguns minutos no seu jardim, descalço, tocando plantas ou árvores, porque essa é a base da sua vida, todas as vidas, a sua e a de todas as outras criaturas vieram dessa terra. Fique em contato com ela e harmonize o seu sistema. Uma coisa é, antes de você dormir, simplesmente sente na sua cama por apenas dois minutos. Por dois minutos. Simplesmente observe. Suponha que você vá morrer agora mesmo, dentro de dois minutos. Como seria? E então durma. Você vai ver, amanhã quando você acordar, você vai acordar como se tivesse acabado de nascer. Se você dormir com essa consciência, você acordará com uma dimensão de energia completamente nova dentro de você. Suponha que você acorde amanhã. Não, não, não. Veja, você acha que é uma piada, esse é o problema. Todos os dias, quase 300 mil pessoas não irão acordar amanhã. Portanto, caso você acorde amanhã, verifique, verifique e veja se você ainda está vivo. Se você estiver, simplesmente faça isso para o seu bem, não por mim. Um grande sorriso, você ainda está vivo. Olá? A sua vida merece esse tanto? Veja, não pense que todo dia você vai acordar. Um dia você não irá acordar. Sim ou não? Amanhã de manhã, você acorda. Verifique se você ainda está vivo. Se estiver morto, eu o perdoarei. Se você estiver vivo, um grande sorriso. Portanto, se 300 mil pessoas morrem no planeta, talvez 3 a 5 milhões de pessoas podem ter perdido alguém que é precioso para elas. Portanto, verifique aquelas 4 ou 5 pessoas que são importantes para você na sua vida. Todas elas ainda estão vivas. Mais um sorriso. Olá? 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 E você olha para o seu relógio, são 7 horas, e você ainda está vivo. Mais um sorriso. Olá? De agora em diante, você deverá fazer isso toda vez que você olhar para a hora. Se você estiver vivo, você deve sorrir. Porque essa é a coisa mais incrível que está acontecendo com você. não o seu dinheiro, nem a sua profissão, nem a sua família. Você está vivo nesse momento. Essa é a coisa mais importante. É muito breve. Vamos fazer acontecer. A sua habilidade de viver bem nesse planeta é essencialmente o quanto você pode aproveitar bem esse corpo e essa mente. Sim ou não? Portanto, se você tem que aproveitar este da maneira que você deseja, é muito importante que exista um pouco de espaço entre você e o corpo, que exista um pouco de espaço entre você e a mente. Qualquer sofrimento, qualquer tipo de sofrimento que você conheceu na sua vida, entrou em você através do corpo ou através da mente. Você conhece algum outro tipo de sofrimento? Você conhece algum outro tipo de sofrimento? Sofrimento físico, sofrimento mental. Essas são as duas únicas coisas que você conhece, não é? Se uma pequena distância surgir entre você e o corpo, entre você e a mente, esse será o fim do sofrimento. Uma vez que não existe o medo de sofrer, só então você poderá explorar toda a profundidade e a dimensão dessa vida. Portanto, uma coisa que nós queremos fazer é oferecer isso que é chamado de Isha Kriya, o qual lhe proporciona uma distância entre você e o seu pensamento, entre você e seu corpo. Se as pessoas experienciarem isso durante dois minutos por dia, suas vidas mudarão. Definitivamente, eu estou dizendo a você. Uma vez que elas conheçam a liberdade disso, você não vai gostar de nada. Você não vai gostar de bebidas, drogas ou o que quer que seja, porque é muito superior a isso. Muito, muito superior a qualquer coisa que você já tenha visto. Portanto, uma das resoluções que você tomará para o ano novo é, eu medito. Portanto, uma das resoluções que você tem que fazer. Portanto, uma das resoluções que você tem que fazer. Amém.